Aí Islâmico voltando a cantar. Agora vou estar feito de dupla de coleira. Canta bem pouquinho. É uma colada na outra. Meu Deus do céu, foi para o banho de sol de novo. Esse passarinho é bom, cara. Vamos lá vai. Vamos lá vai. Vai vir meter no bico. Aí. Que dupla de coleira, hein? Vamos lá no outro. Que dupla, hein? Cadê vai? Que dupla, hein? Cadê vai? Cadê vai? Eu voo que vamos lá no outro. Cadê vai? Cadê vai? Cadê vai? Cadê vai? Cadê vai? tá ele lá tomando banho de sol coleirinha islâmica e coleirinha iraque minha dupla de coleira